Fogões Maringá, assistência técnica de fogões e desta vez o industrial. Estava com o regulador de 12 kg, este é o amarelo, estourado. Aí está no baixo, mas olha só como ele está normal. Como é que o fogo fica? Extremamente alto, tem alguns que não conseguem nem acender. Aquele regulador ali, esse aí. A mangueira boa, normal, nova. Eu prendi ela ali para não ficar no chão, encostando na água. E é esse regulador aí, ele é de 12 kg, é de 6 bocas industrial para frente. Eu tenho um fogão de 14 bocas, você vai usar um regulador desse. Esse é o novo, que eu vou substituir por esse, que está estourado. Está mandando muito gás para o fogão. Olha o fogo aí. Aí está. E aí está substituído. Mas vocês viram que o fogo, eu verifiquei vazamento com bucha também, com a espuma, né? Para ver se estava tudo ok. Fiz a substituição já. E vocês viram como que o fogo ficou diferente. Teve alguns que ficou, aí ó, esse aí está estourado ainda, ó. Olha lá. Está vendo? Está com o velho ainda. Ó, teve uns que nem acendem. Esse aí está extremamente estourado, né? Extremamente. Está mandando muito gás para o fogão. É uma dica muito importante. Porque às vezes não é a regulagem no fogão, o problema está no regulador. Seja de caseiro, seja industrial, tá? Esse regulador aí que estava estourado. E aí, então, eu fiz a substituição pelo fogão. Aí, então, o fogo ficou normal na capacidade do fogão. Tá? A capacidade que o fogão tem. Então, o novo, né? Como vocês viram. Então, o fogão voltou à capacidade normal. Porque muitas vezes acontece também de pessoas mexerem na regulagem. E agora ficou normal com o fogão, com o regulador novo, tá? Então, não pode mexer. Tem que deixar ele como veio de fábrica. Tá bom? Está aí mais uma dica da fogão em Maringá. Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários. Tá bom? Um abraço. E até o próximo vídeo. Até a próxima dica da fogão em Maringá assistência técnica. Marca de fogões.